Que tal aprender a preparar uma deliciosa mousse de chocolate que leva apenas dois ingredientes e fica pronto rapidinho? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo dessa vez para trazer essa deliciosa mousse de chocolate que leva apenas dois ingredientes, fica pronta rapidinho e é deliciosa. Vale super a pena você aprender essa receita, mas antes já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam essa delícia e se você não é inscrito aqui no canal eu te convido a se inscrever, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever se você clicar nele que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho e toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos para essa delícia. Então meus amores, nós vamos começar aquecendo uma caixinha de creme de leite, sim nós vamos aquecer, nós vamos esperar esse creme de leite aqui dar uma fervida, tá? Não é para cozinhar o creme de leite, só para deixar ele ferver, quando levantar a fervura, opa passei a mão aí na leite, ó vou colocar aqui no meu fogo, esperar ele aquecer até levantar a fervura. Quando ele levantar a fervura que está no ponto para a gente usar. Então eu já volto para mostrar para vocês. Então meus amores, começou a levantar a fervura, ó, já está fervendo o creme de leite, eu vou desligar o fogo, tá? E agora a gente vai continuar lá na bancada essa receita. Então meus amores, nosso creme de leite aqui aquecido, nós vamos colocar no liquidificador, sim, nós vamos fazer essa mousse deliciosa no liquidificador. Vou raspar bem aqui, porque a gente precisa aproveitar tudo hoje em dia, tudo tão caro e tudo mais não pode ter desperdício, né? Então vamos lá, coloquei tudo aqui no meu liquidificador, agora eu vou acrescentar 200 gramas de chocolate, eu escolhi o chocolate ao leite, tá? Pode ser o meio amargo, pode ser amargo, pode ser branco, pode ser o chocolate que você quiser e você tiver em casa. Eu coloquei o chocolate nobre, tá? Então 200 gramas de chocolate nobre derretido, mas pode ser da marca que vocês quiserem e pode ser o leite, pode ser meio amargo, branco, aquele que você tiver aí mais fácil na sua casa. Vai colocar aqui tudo junto e vamos levar para bater por um minuto, tá? Então a gente vai bater aqui, liquidificar por um minutinho e eu já volto para mostrar para vocês. Então, meus amores, bati por um minutinho, olha essa cremosidade, olha isso! Se a sua família for grande, vai dobrando a receita aí, dobra um pouco mais, tá? Porque não é uma receita que rende muito, então ele não vai render uma grande quantidade, mas fica muito delicioso, tá? A princípio a gente acha que se misturar creme de leite e chocolate vira ganache, mas não, vira uma mocezinha maravilhosa. E agora eu vou levar para a geladeira por pelo menos 4 horas, tá? Então daqui 4 horas eu volto e mostro para vocês. E a marca do chocolate? A marca do chocolate, gente, não importa. Chocolate nobre é aquele que você precisa dar o choque térmico para ele ficar duro, tá? Para ele ficar firme. Então, quando eu falo chocolate nobre, é aquele chocolate que você precisa derreter, esfriar ele na pedra de mármore, eu vou fazer outra técnica para que ele aguente a temperatura. Existe o chocolate hidrogenado, existe o chocolate fracionado, que é aquele que você já não precisa dar o choque, porque ele tem uma concentração de gordura muito maior, e tem o chocolate nobre, que é esse que você precisa dar o choque térmico, tá? Então é esse chocolate que eu utilizei. Então a gente chama de chocolate nobre esse tipo de chocolate, não importa a marca, tá? Então agora eu vou levar para a geladeira por pelo menos 4 horas e depois eu volto para mostrar para vocês. Então, meus amores, não deixei a minha mousse muito tempo na geladeira, tá? Em casa você deixa um pouquinho mais, que ela vai ficar mais firmezinha, mais aeradinha. Aqui eu tenho um pouco tempo para poder gravar, então já adiantei aqui, já tirei ela para a gente provar essa delícia. É muito bom, muito bom mesmo. Eu decorei com granulado por cima, mas você pode decorar com raspas de chocolate, você pode decorar com chocolate em pó, com o que você quiser, tá? E olha, fica uma delícia, vale super a pena você fazer essa mousse. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar me deliciando com a minha mousse de chocolate. Um beijo e até o próximo vídeo.